Eu sou Mon Renegade Platinum. Finalizei a batalha contra o Comando Mars finalmente. Correu um bocadinho que tivesse corrido melhor, mas também não posso ser tudo. Portanto, consegui sair desta forma e perdi o Daenerys, mas... Efetivamente até preciso perder o Comboscan, mas... Mas pronto, foi o que me aconteceu. Speed Boost e este é Iron Fist. Foi o que me caiu. Infelizmente perdi este menino. Estava à espera de aguentar. Não planeei bem a parte do Bronzer com o ataque psíquico. Os meus rapazes... Pensei na parte de Fighting Style por causa do Purgly. Então trouxe o Chimshar e o Comboscan. A evolução de Chimshar. Esqueçam sempre o nome. Por terem a parte de Fighting Style, mas depois o Bronzer tem a parte de Psíquico que estragou aqui as voltas. Vamos curar-o. E vamos depositar... A minha terceira morte, sabe o que parece? Certo? Exato. As minhas três mortes até agora. Pronto. Vamos agora... Guardar estes três Pokémons. Certo? E o Ivekid. É muito fraco, não é? E a defesa é horrível. Vamos transmitir o Ivekid. Vamos tirar os items todos. Toda a gente. Pronto. Não é preciso. Isto não é preciso. Este sim. Este não. Vamos meter agora o Cyndaquil. Vamos só fazer aqui uma ex evolução de até nível 19, como estão os outros. É para meter a dormir? É mesmo. Portanto... Está aqui. Acho que não está a ver uma coisa. A Bayleef é... Igual. Não há diferenças. Então como é que eu vou esquecer depois? Então como é que eu vou esquecer depois? Deixa-me cá ver uma coisa... Bayleef... É exatamente igual. Não, não quero. Não, não quero. Não sabia que ia ter os dois. Não sabia que ia ter os dois. Porque senão metia a Bayleef como suporte. A Bayleef... Acho que é muito bom. A Bayleef... Aquajet... A Bayleef... A Bayleef... A Bayleef... Não estou no... A Bayleef... A Bayleef... A Bayleef... A Bayleef... A Bayleef... e vou tirar agora um de fogo, portanto vai ser o Charmilian, vou manter-me aqui um de fighting que saiba comigo, portanto mais chope desta vez vem comigo, e pronto este é o próximo ok ground, ok, certo give vamos lá Ok. Está tudo pronto malta, vamos continuar, vou só gravar, vou perder aquele pokémon que gostou-me, mas é o que é. Mas por acaso tenho uma diversidade muito grande. Ok, vamos jogar com o Bayless à frente, quero ver ela em ação. Rota 205, quero um Diago, não, não quero um Diago nenhum. Ok, má ideia, vou trocar já. Para o Barrick. Com Intimidate. Aqui é o Outer Pulse. Ok, aqui troco, vou meter então o Geodude. Boa, não afeta e Bull Doce. Aqui também troco e vamos meter o Ser Jon. Uma boa. Ah, acho que é o Leaf. Ok, boa. Quero, onde quero apanhar. Vai ser aqui. Shellos. Ok. Não foi a melhor opção. Onde é o que eu tenho? Onde é o que eu tenho? Vai ter dormido. E... Paga-bola. Quem vai me chamar então agora? Pode ser aqui... Uma das filhas da... Da... Ai, como é que chama o... Da malta lá de baixo do mapa de... Book-up. Ai, não me estou a lembrar. Na Guerra dos Tronos. Havia uma região que é lá em baixo. Aquela região mais... Princesa Pérsia. Tipo. Mas não me estou a lembrar muito bem. Não foi bom. Ok. Contra este Icarb. Acredito que seja... Ok. Eu digo-te. Portanto... Magical Leaf. A one shot. Numel. Trocado. Berg. E... Acoget. Se você me quer ver. Ok. Não consigo sim. Outro pulse. Está feito. Ok. Vou meter a dormir. E depois troco. Ember. Obrigado pelo Poison. Deu muito jeito. Portanto. Tem que curar-me. Isso é óbvio. Já estou curado. Já posso continuar. O meu caminho. Depois preferi isto. Em vez dos chavos. Ok. South-left. Vamos meter a dormir. Feito. Agical Leaf. Outra vez. Por acaso a Bay Leaf. Muito tanque. Por isso é que faltava-me aqui. Ter o White Screen. Yeah. Destiny Note. Ok. Devia. Fazer aqui o Update. Aumento, Bay Leaf Ok, Magic Leaf É um grande tanque Ok 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 Estou só a atualizar Aqui os Pokémons Crocnoa Posso manter Coloco Smash Que é boiame Troco agora Para Abaixo Celia Amém 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 Qualquer Seria Tem aqui o MyShop disponível, a ver se encontro...não, não tenho. Estou a fazer a utilização dos pokémons, que agora vou tentar avançar com estes pokémons. Ok, vou Kiko. Quem é o meu último? O Judud? É o Judud. Ok... Está feito. Continuando... Não, mas a Baby's por acaso parece boa tanque. Uh, Raider Lift. Só por curiosidade, qual é que é o nível do ginásio? Eterna City... É 26, ok, estou mágico. Estou mais que a vontade. Magic Leaf... Mais uma batalha. Está vindo. Vamos nos curar. Vamos trocar. Não tenho nenhum voador. Ok... Fiquei para o Coco Canal para fazer o Water Pulse. Ok... Proc Boy do Mundo... Bom Indudor... Uau... Caratashop? Ah... Ok... Dammit, man! Isto está difícil. Vá, vamos com calma. Eventos? Aguenta, eu aguenta, eu aguenta, eu aguenta... IISSO MESMO! IISSO MESMO! IISSO MESMO! E aí, o Machopio está muito forte. Ok... Eu tenho que ir à boss. IISSO MESMO! Acho que era um bocado óbvio... Portanto... Vamos trocar... Isto está à frente... Eh... Dragon Breath! Que é que foi isto que eu não percebi? Muito bem... Iiii... Vamos segurar, vamos provavelmente trocar os pokémons. Bem, o Babyf já está a nível muito alto. Depositado... Withdraw... Ui, hoje antecedeu. Ok... Tenho... Quero manter o Curse? Quero. Vou tirar o Razer Lift. Fica bom doce. 4 Miracle Seeds, ok. Interessante. Vamos continuar pela rota 205. Mais um pokémon... Mais um treador. Desculpem. Ok. Pip-wup. Ok. Um papel de Seed. E Bull 12. Ok, bait. Ok, um Super Potion. Ah, deixa-me adivinhar. Podia-me curar aqui. Meu Deus. Vamos lá. Um... 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 vamos lá O ultimo treinador, vamos então meter este nosso amigo aqui, ok? Ok, isto vai ser horrível... O que? O que? Ok, 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 ok... Tem vários bytes... E, portanto, byte... Ok, não é uma boa ideia... Rock Throw... Aguentas? Aguentas sim... Man, não estava à espera esta batalha aqui... Oh, com carasas... Beric à frente... Com Intimidate... Uh! Não estou a dar mais nenhum... E agora eu faço Water Pulse... Knock Off... Tudo bem... Outro... Ok... Chansey tem que ser um ataque... Ataque... Tem que ser destes ataques... Uh! Uh! Não pode ser byte... Portanto... I think... Por favor aguenta... Por favor aguenta... Por que é que tens Thunderbolt? The fuck... Ok... Ui! Meu deus que isto dói... É pá, não estava à espera desta batalha... Hum... Como é que eu vou te fazer? Hum... 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 Eu queria deixar... Troca para o SamTarway... Ok... Amnisia... E agora... Brick Break... Outro Brick Break... Feito... Fogo... Perigo... Ok... Tentar... Tentar... Tentar nada da... Quero dizer, por acaso tirou muito. O problema é... Outra vez... O que é isso? 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 Agora apresenta, aguento! Aguenta por fome. Agua.. Aguaã... Outra vez... Ia-me matando! Conseguimos! Boa! Aumento! Está muito escuro! Está melhor! Qual é que é o move? Knock off! Não! Não! Vou tirar o... Sim! Não! Esta rapariga ia-me matando! Porquê tu és mais a forte, mano? Olha os meus Pokémon como é que ficaram! Meu Deus! Sim! Claro que vou! Não vou assim! Deves estar a brincar comigo! Vamos lá! 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 Pois, falta-me aqui um... vou buscar o Zubat, acho que é mesmo preciso ter aqui o Zubat comigo. Ok, pode ser Beboop. Pode ser. Vou vir agora aqui uma troca... ... 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 Cada... Boa questão. Então, primeiro tudo devia trocar. E agora não tenho ninguém de pedra para aguentar ataques de voadores. Porcaria. Pode ser aqui então este. Mataste? Ok. Deixa-me dar pokebola. Que é melhor. Não, mano. Não acredito que não vou conseguir apanhar. Não, não mates. Não perceba. Não és... Obrigado. Meu Deus. Ok. Mega... 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 Hummm... Mega drone. Hummm... Sim. Mega drone também. Ok. Ok. Perfeito. E a... É... Batalha 22. Nada a haver. Ok. Jack. Atac. Ok. Fury Cutter. Ok. Vamos trocar... Ok. Má troca. Má troca. Já saí. Agora vem o Tactágua. Trocar agora. Pode ser aqui para aqui. Ok. Obrigado. Peca. Boa. Tenho boa defesa. Hummm... 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 Contra o Paras... Hummm... 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 Mudar para aí Gritos agora. Muito provavelmente... Ou manda-me... Manda-me... Manda-me Spore. Tch. 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 Como é que adinhei? Hummm... 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 Porquê 5 vezes? Meu Deus! Ok. Aerial é isso. One shot. Mais um ataque agora. Aeronaut. Effective! É só pôr affectivo. Cuidado. Esqueça-me sempre. Bem. Vai ser... Ok. Vai ser psíquico. Portanto... Posso cercar? Devo aguentar um ataque. Ok. Aí foi crítico. Trago raids. Na boa. Curou-me? Já, curou-me. Vamos agora mudar... Vai assim? Não, não vai lá. Ok. Vou aqui que não, revenge, charactershop. Portanto, revenge. Ainda doeu. Vamos trocar... Para garantir que eu morro. E pega a raid. Tudo perfeito. Ah, foi. Certo. O que? O gajo... Eu era tão curioso. Há bocadinho, eu sofri um knockoff. Eu perdi mesmo... Eu perdi mesmo? Acho que não. Acho que está aqui. Epa, que medo. Um... pode ser isto ok os próximos ok, subo um pouco mal jogado vou mudar para o Greyjoy, confusion, aguento bem, e agora Mega Train oh bom desenho, portanto porcuito porcuito que dor, se fosse crítico estava tramado vai ser Fine Type vamos para o Sametardy que aguento, e agora Mic ok porquê que mudou tanto Manidos Críticos vamos trocar um Reflect, Ember e Ember correu bem o Spon que ok deixa-me só ah ah hum 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 eu vou com isto à frente só para fazer Dragonights sério hum ae vamos trocar um hum hum acho que da para trocar sim Vamos fazer Mega Drain, para recuperar a vida, já é melhor, outro Mega Drain, outro Mega Drain, será que consigo, então Buy Toy, a questão é que eu posso facilmente morrer, portanto vou trocar, ok, não posso recuperar a vida, está bem, Bubble Bean, feito. Vamos agora meter, vou ter isto à frente, só porque sim, ok, mais um Pokébola, ok. Linkada, eu uso, pode ir fang, ok, mal jogado, relays, feito, deck stocks. Ok, era ele isso, ia morrendo. Tem muito medo, ok, troca para o Charmian, aqui bem é um Play Bean, Dragon Rage, boa. Bom, roubei, mais ou menos, mas tudo bem. Cambie, portanto eu vou usar Poison Fang, que é fogo. Vamos trocar. Ah, meu Deus. Pursuit, ia perdendo, oh meu Deus. Ok, não vale a tempo. Uh, que sorte. Ah, estou a ter uma sorte gigantesca. Ok. Ah, vamos fazer Brick Break. no Bunari. Ok, portanto, Brick Break no Bunari. Ok. Mais estes adversários, são psíquicos. Psíquicos, então. Ok. 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 Vou com isto à frente. Mr.Mind Jr. Eu faço... Fury Cutter. Ok. Outro Fury Cutter. Já comecei, portanto. Ok. Fury Cutter outra vez. Se deixo que não falhe. Ok. Boa. Já está a weather forte. Yeah. Um shot. Com um crit aqui por cima. Ahn. Uhn. 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 Fury Cutter outra vez. Bom crítico. Aguento. Fury Cutter outra vez. Ok. Shimeco. Shimeco é a evolução e é só psíquico. Portanto, Fury Cutter deve matá-lo. Ai. Se não mata... Por favor... Ah. Cheguei mal. Podia ter morrido aqui. Uh. Gigadrain. Nice. 75. 40. Ahn. Ah. Ha ha. Uau. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ui, já posso ir ali, mas, dá uma espírita, ó, muito bem, está feito, vamos já aqui então, não sei se é boa ideia, tchau, ok, vamos já trocar, pode ser, pode ser para o Curejoie, Tiga Drain, Tiga Drain. Não, eu tenho que ir descansar, tenho que ir descansar, não estou nada bem, eu tenho que ir agora, o jeito mesmo, não, 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 ainda não vou, ok, 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 boa, sem falar com ninguém, sem falar com ninguém, boa, consigo ir, sim, boa, boa, consigo me curar, e agora vou voltar atrás. Vamos só ver os meus pokémonos. Tá mas vou trocar só aqui um dos... este menino por outro menino. Por acaso aqui vai mais um de fogo. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Com calma. Volta para trás sem tocar em ninguém. Ok. Ok. Não quero enfrentar mais ninguém. Continua assim. Vamos lá. Outro chato. Ok. Não há aqui nada. É isso. É o que me estás a dizer. Ah. Gastly. Como encanta. Outro chato. Troco para este. Para ficar imune. Boa. E agora o Vic. Também não afeta. Mas eu afeto. Bom. Perfeito. Agora pegue um... Um bom. Gastly. Vamos chamar de quê? King of the Night. Rei da Noite. Não. 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 Não dá. Alto perdal. Pode ser perdal. Vamos trocar e meter o Sonorbacks à frente. Porque pode. Não. Clic. Não. É. Não. Ele não pode fazer nada, portanto. Uma acima era Curse. Ah, este já pode-me fazer coisas. Um Rare Candy. Porquê? Obrigado. Uou, uou, já me tocou. Já me tocou. Dammit. Ok. Ah, onde que está aqui? Hum. Ok. Obrigado. Ah, ok. Obrigado. Obrigado. Break Break. Outro. Isto eu. Muito bom. Uh, já tenho a besta. Oh meu Deus. Bem, estou quase imortal com este rapaz. Uh, olha a besta que está aqui. 100. 100 de vida. Perfeito. Só para não ir curar outra vez. Ok. Ei, que chatos. Uh, ok. Um, ok. Ok. Um, ok. Um, ok. Bem, vou sair, já percebi que aqui não há nada, de jeito, e estou só por perder vida, portanto. Aqui tem algum encounter, ou isto é a parte norte? É a parte norte, portanto não pode ser. Gostava muito, mas não posso. Ok, vamos lá, deixa eu ver aqui se sabe que há alguma coisa, não. Um, 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 um. Obrigado. Já está aberto, o que está aqui? Silver Power, isto. Se eu toque, ok. 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 Nada de jeito. Vamos ver assim. Magic Leaf. Unshot. Teoricamente com a visual vai ser tudo unshot. Ok. Já tenho menos vida. Fez bounce, foi? Fez bounce, foi? Portanto... Droga. Azap. Fez mesmo bounce. Uh! 5 de vida, boa. Voltação. Voltação. Outra vez. Voltação. Vamos manter. Por que é que tens bounce? Isto não faz sentido nenhum. Portanto... Magic Leaf. Fundo de shot. Ele vai ser bem rápido. Lá. Super rápido. Perfeito. Bem. Finalmente terminamos. Vou gravar. a floresta interna. E portanto... Vamos ficar por aqui. Ok. Nesta zona. Portanto... Nesta ação... Terminamos... De passar... A floresta interna. Evitamos... Metade do ouro chateau. E... 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 Todo o caminho... Da roda 205. Portanto... Parte sul e parte norte. Uh! Do Snorvax já evoluiu. Já tem Snorvax. Bastante mais forte. E vai... Vai mudar muito jeito. Uh! Estou com uma boa equipa. Apesar que... Pronto. Na última sessão perdi um Pokémon que não queria. Mas... Portanto... Acho que estamos no bom caminho. E... E é isso malta. Portanto... Até a próxima. Abraços.